olá pessoal tudo bem olá pessoal tudo bem mais uma vez aqui com vocês no canal da piscina bruno miranda falando todas as diferenças entre clarificantes o fato de alumínio qual melhor qual piscina indicado líquido o pó enfim assista com a gente até o final desse vídeo se eu não cair daqui de cima todas as diferenças esclarecimento se inscreva no canal deixe o like estamos no Instagram vamos lá e traz para lá e oi 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 vamos lá vamos para o contexto do vídeo principal função do clarificante e sulfato de alumínio o resultado final será o mesmo os procedimentos de uso também são muito similares vamos começar falando do clarificante como já falamos e falamos e falamos várias vezes todos os produtos ao ser colocado na piscina deve ser verificado os parâmetros de ph e cloro aí você adiciona o clarificante o clarificante a principal função dele é aglutinar sujeira para que ela se torne volume e caia para o fundo da piscina aí você aspira a piscina drenando o sulfato é a mesma coisa a diferença é a ação do sulfato ela tem uma velocidade maior ela ocorre mais rápido e pelo fato do sulfato ser pó você acaba tendo um pouco mais de trabalho ao dissolver e jogar na piscina ambos você tem que distribuir na sua piscina de forma proporcional nunca colocando concentrado em um lado da piscina e no outro não a diferença maior entre o sulfato eo clarificante essa sim é muito importante é o tipo de piscina ser usado ou clarificante ele é líquido já o sulfato é pó clarificante você dissolve no balde com um pouco de água e distribui na piscina o sulfato você tem que dissolver e na água totalmente e distribuindo na piscina agora em qual piscina indicado um ou outro o sulfato você pode jogar na piscina de fibra e vinil porém você tem que dissolver totalmente o produto para que não fique matéria sem dissolver de sulfato ocasionando manchas no vinil quando você for ver cada ponto da sua piscina vai ter uma marca branca então a maior diferença entre eles são dois parâmetros um o sulfato age mais rápido de forma mais instantânea e o segundo cuidado ao dissolver e distribuir na piscina para não machar para não manchar na piscina de alvenaria os dois são indicados mas falando praticamente o líquido que seria o clarificante ele é extremamente mais fácil de aplicar de dissolver e prático porém o rendimento do sulfato ele acaba sendo um pouco melhor do que o clarificante a faixa de preço são quase igual os clarificantes sempre vai ser um pouquinho mais caro mas é coisa de 10 a 20 por cento a validade dos dois é igual e é facilmente você encontra em qualquer casa de acessórios para a piscina como aqui na globalmar falando do clarificante normalmente eles vêm assim embalagem de um litro esse é o max flock da gente ht h muito vendido também validade 18 meses já esse é o gen flock da gente muito vendido também a validade já vai para o ano um detalhe muito importante nas embalagens é aqui você consegue ter a dimensão de quanto você vai usar na piscina e aí você vai colocando 100 ml 50 150 ml nas duas embalagens tem esse detalhe um detalhe importante para o sulfato que ele vem nessa embalagem como se fosse uma embalagem de açúcar de sal certo ao você utilizar não só isso como qualquer outro produto para a piscina você deve garantir uma armazenagem correta fechar bem o saco deixar livre de áreas muito úmidas com mofo e excesso de temperatura assim além de você garantir a eficácia do produto você garante também a segurança todos esses produtos químicos são altamente inflamáveis finalizando quando eu devo usar sulfato ou quando eu devo usar clarificante sempre que a sua piscina tiver opaca tiver turva estiver sem brilho como já falamos ambos têm um resultado final muito parecido porém um é um pouco mais rápido que o outro e um é mais prático que o outro na aplicação sempre que você utilizar o clarificante o filtro deve se manter na filtragem para que o filtro trabalhe retendo o máximo de partículas possíveis dentro dele depois de feito todo o processo de filtragem execute a limpeza do seu filtro é isso aí pessoal mais um vídeo finalizado obrigado por assistir até o final se inscreva no canal like instagram deixe seu comentário para que possamos fazer um novo vídeo e aí e aí